Senhores, aí ó, os equipamentos novos aí para servir a sociedade fluminense, a bichona aqui ó, motor também é blindado, ó, seteira dianteira, seteira em cada porta lateral, seteira para traseira, beleza? Por questão de segurança aí a gente não mostra o interior das viaturas, mas aí ó, são os nossos caveirinhas, vamos que vamos, sabe? Amanhã já tudo certo, a gente chega no rio com esses bichos aí.